Salve galera, eu sou o skatista Guilherme Abe e eu desafiei 6 convidados, 1 por semana, a jogar comigo o novo Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. Uma releitura dos dois primeiros games dessa franquia clássica que mudou a história do skate. Lembra daquela fase do colégio? Eu troquei uma ideia com eles, rolou desafio também e não precisa se preocupar que a gente adotou todos os protocolos de segurança da Covid-19. Abe no controle, tá no ar. A Abe no controle está no ar aqui no YouTube do canal OFF e hoje eu estou em Curitiba junto com o Gui Cury. E aí Gui, tudo certo? Tudo certo. Tá treinado pro jogo aqui? No final tem um desafiozinho ali que a gente vai ficar na internet depois, né, pra ver quem foi melhor. Eu tô, eu fiquei jogando essa manhã inteira e... vamos ver. Gui, 6 anos, 540, aos 7 anos, 720. Aos 8 foi o 900. Recentemente, agora no meio da pandemia, rolou 1.080 inédito no Half Pipe. Eu tô até meio assustado de jogar videogame contigo aqui, eu cheguei antes, já tava jogando Tony Hawk. Qual pista ali que você falou que é da hora, que você quer escolher? Acho que é no... E essa de Marcele aqui, que é só transição, né? É, tem... tem uma outra, acho que é no México. Ah, do Toro? Aqui tem o Ralph no meio? Sim, do Toro, nossa, do Toro é muito bom. Então vamos nessa. Vamos no estilo livre antes, só pra dar uma aquecidinha? Bora. Senão você vai me amassar no jogo aqui, eu vou passar vergonha ainda. Você chegou a jogar algum jogo da série antes ou o primeiro Tony Hawk que você jogou foi esse? Eu joguei o Tony Hawk 5. 5. Isso era o que? Era Xbox? Era Playstation 4? 3 já? Não sei qual. Era o Playstation 4. Nossa, ele saiu voando com o Tony Hawk e eu matei o Jack Roller aqui de largada. Você escolheu o Tony Hawk ali no início do jogo. Como que é pra ti? Você já andou com ele, né? Já. Como que foi a sessão com o Tony Hawk? Ah, foi irado. Como que foi aí? Como que aconteceu? Ah, eu tava lá no... Eu tava vendo o campeonato dele. Que era ele, o Andy Mack. E tinha uma outra galera que eu não lembro. Ralph Pipe is. É. Era um campeonato de novo. Daí, acho que o Tony tava fazendo uma demo, daí... Ele tá muito concentrado no jogo, ele quer muito ganhar depois. E aí, como é que foi? Ele te chamou pra andar? Como que foi? Ah, eu só tinha visto o campeonato, mas aí tinha uma demo, assim, que o cara me chamou pra andar com o Tony Hawk. Daí eu fiquei, tipo... Ficou nervoso no dia? Choque. Ficou em choque? E como que foi quando ele te viu andando? Ah, foi... O que que ele falou? Ele elogiou alguma coisa? Não, ele gostou muito do jeito que eu andava, assim, e foi... Uma das coisas mais especiais no skate que aconteceu. Que irado, que irado. E depois rolou algumas outras sessões? Como que foi? Ah, rolou algumas no... Na pista dele, e... Que irado. O Ralf é aquele que é fechado no armazém. É. Cara, eu fiquei sabendo que... O primeiro drop no Ralf foi aos 5 anos de idade. É verdade isso? É. Desde quando... Quando foi teu primeiro contato com o skate, assim, subindo um skate... Provavelmente você não deve lembrar, né, se você dropou o Ralf por 5 anos, deve ter sido bem cedo. Ah, eu vou falar uns 4. Uns 4? E aí, com 5, já dropou o Ralf? Meu Deus, vou me aposentar aqui agora, depois dessa informação aqui, não tenho mais o que fazer no skate. E como que foi? Tipo, chega a lembrar os primeiros aéreos, como que foi? Tipo, ah, o que que você tentou primeiro? Qual que foi o primeiro aéreo que você voltou no Ralf? Eu não lembro tanto, mas foi com um cara muito, muito da hora. Foi um profissional lá do México. Você não lembra o que que foi mais fácil? Foi frontside, backside? Foi o melon, o wind? Acho que foi um... Acho que foi um melon, tipo, um boi-oi-oi. Meio, 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 meio saindo assim, meio pra dentro? É. E até hoje, de todas as manobras da tua evolução que foi rápida, tem uma manobra que foi a mais cabreira de acertar, ó, que mais... você teve que ficar tempo tentando? 1080, nossa. Nunca tentei uma outra manobra. Que demorou tanto. É. Mas onde que você voltou o 1080 primeiro? Eu voltei, eu voltei já dois na minha casa. No Ralf mesmo? Sim. E o que que te fez, tipo, colocar na cabeça, tá, agora eu vou tentar isso daí, vou botar o pé em cima e quero acertar? Ah, não sei, é porque um dia anterior eu vi um vídeo do Mitch fazendo um... 1080 attempts. Eu falei, pô, eu vou ter que tentar uma dessa. E é o que? Ele é backside e melon, tipo, é 1080 segurando atrás, ó, o... Multi. Multi. E voando pra cima. É, com a mão da frente e na frente, né? É. E aí, você pensa, tipo, assim, óbvio que há pouco tempo muita gente poderia não imaginar que o 1080 era possível, hoje ele já é possível. Tu acertou ele no Ralf, que é mais difícil ainda, que tem menos tempo de voo. Dá pra pensar em manobras mais inimagináveis? Tipo, poderia virar mais um 180, tu acha possível ou é um negócio muito absurdo? Eu acho que tudo é possível. Se você sentar... Eu acho que um 1.200... Não sei o que, um 1.260, né? Sim. Será que um 1.260 seria real, capaz de um dia de acertar? Eu acho que dá, mano. Dá pra girar mais um? Dá. Mas é muito mais difícil voltar de fake, tipo, beleza, 540 já é um absurdo, assim. E aí você dá o 720 e voltar de fake. É muito mais difícil que, por exemplo, dar um 900 e volta de base? Sim, porque pelo menos no 900 você sabe que você tá pra... Cair de frente. E, tipo, nunca teve medo de tomar um rola no giro, assim, na rotação, nas manobras de rotação? Já aconteceu várias vezes. Uma vez já caí no coping. No coping? No coping. Deu aéreo e caiu no coping. Qual que foi o pior tomo que tu lembra, então? Foi esse da mesa? Ah, não sei, acho que foi uma que eu dei lá no... Lá no... Lá na minha... Lá no... Ralf. Você tava tentando o quê? Eu tava tentando o meu primeiro 900, assim. Não tinha acertado ainda. É, eu nunca tinha... Na verdade, nunca tinha tentado na minha vida, então... Eu fui dar um 9, assim, mas ele escapou, foi... Tipo, eu não consegui girar tanto. Perdeu a noção do chão, assim. É, parece que eu ia pro 5, daí... Cair de costas, assim. Mas no flat isso ou em cima da plataforma? Ah, eu vou falar no... No flat. Eu vi um vídeo teu naquele... California Skate Park. Tem uma... Tipo, um pudim no meio, você vem ali e dá o... O backflip e o 540 na colada, né? Sim. Como que foi o processo do backflip também, tipo, pra acertar ele? Você começou a jogar ele em piscina de espuma antes? Como que foi? Ah, na verdade, eu... É, eu já tinha tentado... E mandar um piscina de espuma, e... Um cara me ensinou na hora, assim, daí eu fui pra um campeonato... Tentei acertar, e pum. Acertou o negócio? Acertei. Ele fala muito natural, assim, ele fala como se fosse um negócio que ele fala assim... Ah, tava na frente de casa e aprendi meu primeiro óleo. Ele tem 11 anos, já deu um... 540, um 720, um 900, um 1080... Eu, com 11 anos, eu nem sabia o que era skate ainda. Comecei a andar de skate com 12 anos, cara. A família Curry se mudou pros Estados Unidos quando o Gui tinha 2 anos de idade. Eles foram pra Carlsbad, no sul da Califórnia. Ficou perto lá do Dreamland, do Bob Burniquist. E assim, foi meio que direcionando pra um skate de transição. Aos 9 anos, o Gui foi o skatista mais novo a participar de uma competição de mega rampa. Tá certo isso, Gui? Sim, foi na casa do Bob. Mas, tipo, você já tinha andado de mega rampa ou você correu no dia sem ter andado? Você andava de mega rampa já? É, eu já tinha dado umas batidas, assim, mas daí foi na hora que eu dropei. Não deu aquela dor de barriga do campeonato na hora? Ah, deu aquele frio. Aquele frio na barriga? É. E pra ti, essa questão agora da quarentena, como que foi? Você tem uma pista, tem o Ralph, dá pra continuar andando. Eu vi que tem uma mini rampa ali atrás também. Você ficou suave, ficou andando aqui. Óbvio que não dá pra fazer as viagens e tal. Como foi pra ti passar esse tempo? Ah, na verdade, foi bem da hora. Foi tipo um paraíso de skate. Eu tava andando todo dia, treinando hora por hora. E sempre tentando o meu melhor. Tanto que quando saiu em 1080, agora foi no meio da quarentena, né? Você acertou na primeira vez, né? É, acertei na primeira vez nessa quarentena. E foi... E a mini rampazinha ali de trás, é pra divertir ou dá pra aprender alguma coisa ali? Ah, dá pra aprender várias coisas. Na verdade, quase todas as minhas manobras que tem tipo borda, assim, foi tudo aqui na mini. Tá, mas tipo, você dá o 900, você dá o 1080, qual a manobra mais da hora que você dá na borda na transição? Eu falar um flip rock, porque foi... Foi... Foi difícil. Foi muito difícil. Na transiçãozinha, na baixinha, eu até que consigo me garantir. Eu já consegui dar big spin flip tail de back. Olha lá! E tal, né? Não é correndo. Aí, aí eu me garanto. Agora, se tiver que dar aéreo, aí eu já passo vergonha. Agora, o desafio impossível agora, com o Big Dune, 100 mil pontos. Eu larguei o Bob de cara já no quarto. Nossa, eu caí num tudo! Nossa, eu morrendo aqui. Isso, cara, eu já botei todos os aéreos, tomando em 3-foot. 1-foot Jeter, eu não botei 2-foot. É o ALK-36. Isso, eu tava aguardando pra esse momento. O momento da humilhação na internet. Vamos! Nossa, eu me muito bem! Ai, ai, ai! Nossa, eu já tava... Então, olha essa. Crancy, 3-meia. Aqui, pum. Nossa, deu um all-plane de mim. Aqui, só pra mim. Dá um 540 com a Letícia. 540? Olha, Letícia, isso é pra você. 540 com a Letícia. Olha, Letícia, você tá vendo isso na vida real. 540 não greve. Eu tenho que falar isso pra você, Letícia, ó. Você é a melhor escriteira e... Respeito. 1-900. Mandou? Uhum. É o... Tá no bó do meu especial. Qual que é? O dele é... De direita pra baixo, acho que foi ali. O especial cheio. Qual que é que ela deu? Ai, ai, flip me, flip me. Eu moro. O que você tá jogando agora, Gui? Mais frequente, é o Fall Guys ali? Eu tô jogando mais Fall Guys. Você chega a ver gameplay dos caras jogando isso aí na internet ou não? Eu vejo. Ou fica só jogando mesmo? Eu tô com o aquele de jogar. Quantas histórias você falou que você fez? Ah, eu não quero... Umas... Umas 40? Eu tenho 47. Mas tentou quantas vezes você comentou ali, Gui? Ganhou, Gui. A gente tem um jeito assim. Fez o especial e... Daí eu não consigo. Merdi. Eu não sei nem como você faz o especial. A moral é ficar mudando a manobra de apertar quadrado. Na hora que você tá fazendo o drag, fica quadrado, triângulo, redondo. Aí ele vai multiplicando a manobra. Vai, vai, vai! Vai! Por favor! Vai! Por favor! Por favor! Só mais mil! Você foi muito gravado. Vamos! 1,102 a 98,716. Nossa! Gui, cara! O que ele vai aprender a partir de agora? Deu 1080 no Ralph esses dias. Gui, muito obrigado mesmo. Uma mensagem pra galera que te acompanha. Então, faz o que você quiser e... Beijos e até a próxima. Beijo e até a próxima, então. E assume o controle a partir de agora, hein? Uhum. Humilhado aqui no meio do... O programa tem o meu nome, Ave no Controle, e eu fui humilhado. A partir de agora é Gui no Controle. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Ave no Controle no canal do Off no YouTube. É só acompanhar a nossa playlist pra conferir todos os episódios. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Gui, muito obrigado. 11 anos, 1080 no Ralph, me ganhou no jogo aqui. Guinness e tudo mais. Daqui a pouco tamo de volta aqui no Off no YouTube. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho